Uma das vozes mais lindas do Brasil Um talento que, eu tenho certeza, foi gerado por Deus O Wesley Moraes Vai lá, vai lá, vai lá Amanheceu, você corre e abre a janela Sem a Deus agradecer Apressado, entra no seu carro e acelera a vida com o sonho de vencer O tempo vai passando e você não percebe que ele do seu lado está O mestre que tem a saída, aponte pros seus sonhos realizar Que permite o ar pra respirar Que faz o coração bater Que tem sombra fresca pra descansar E água cristalina pra beber Aonde você vai sem mim, aonde você quer chegar Nesse corre, corre e não percebe Que não saiu do lugar, pare um pouco pra pensar Ouça a voz que fala o coração Então você vai ver que tudo muda Quando Deus põe a mão Aconheceu, você corre e abre a janela Sem a Deus agradecer Apressado, entra no seu carro e acelera a vida com o sonho de vencer O tempo vai passando e você não percebe que ele do seu lado está O mestre que tem a saída, aponte pros seus sonhos realizar Que permite o ar pra respirar Que permite o ar pra respirar Que faz o coração bater Que tem sombra fresca pra descansar E água cristalina pra beber Aonde você vai sem sombra fresca pra descansar Aonde você vai sem mim, aonde você quer chegar Nesse corre, corre e não percebe Que não saiu do lugar, pare um pouco pra pensar Ouça a voz que fala o coração Então você vai ver que tudo muda Quando Deus põe a mão Aonde você vai sem mim, aonde você quer chegar Nesse corre, corre e não percebe Que não saiu do lugar, pare um pouco pra pensar Ouça a voz que fala o coração Então você vai ver que tudo muda Quando Deus põe a mão Quando Deus põe a mão Quando Deus põe a mão Wesley Moraes